Música Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde o julgamento da ação penal número 470. A repórter Ana Paula Erganga acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite Ana Paula. Boa noite William. O julgamento foi retomado com o início do voto do relator ministro Joaquim Barbosa sobre a parte da denúncia do Ministério Público que trata de um suposto esquema de compras de votos. O ministro Joaquim Barbosa vai continuar o seu voto na sessão plenária de quarta-feira. Veja na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. Essa parte da denúncia do Ministério Público imputa os crimes de corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro a 23 acusados. Para o ministro Joaquim Barbosa, não há dúvidas sobre o esquema de compras de votos. A farta demonstração documental e testemunhal acerca dos pagamentos realizados dos parlamentares beneficiários, das origens dos recursos, não havendo qualquer dúvida quanto à existência do esquema de compra de votos a essa altura desse julgamento. Ainda de acordo com o ministro Joaquim Barbosa, os documentos comprovam o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. A coincidência com o pagamento de outro parlamentar beneficiado pelo esquema de compra de votos, reforça ainda mais a convicção sobre a existência de um organizado esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, pelo qual se viabilizou a entrega de elevadas somas em espécie aos parlamentares acusados. Para o ministro Joaquim Barbosa, os acusados do Partido Progressista praticaram o crime de lavagem de dinheiro. Por meio da lavagem de que se valeram os reais do Partido Progressista, os meleares de reais recebidos do PT em espécie puderam ser livremente utilizados na satisfação de seus interesses privados, já que jamais prestaram conta da eventual destinação que deram a esses recursos. Ainda segundo o ministro Joaquim Barbosa, José Janene, João Cláudio Genu, Pedro Henrique e Pedro Correia, formaram quadrilha para a corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Conclui-se por tudo que foi exposto que os réus Pedro Correia, Pedro Henrique, José Janene e João Cláudio Genu formaram quadrilha primeiramente para a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, utilizando-se do réu João Cláudio Genu como intermediário direto dos recebimentos. Obrigado.